Fala galera, como que vocês estão? Eu resolvi fazer esse vídeo porque de uns tempos pra cá parece que a gente tá voltando pra uma época meio trevosa aí onde as pessoas são impedidas de falar, tem contas bloqueadas isso desde a época do inquérito das fake news que os juízes aí da Suprema Corte começaram a se delegar uma série de poderes extremamente exagerados e a coisa vinha escalando, no período eleitoral piorou bastante fizeram uma série de medidas antidemocráticas, como eles mesmo dizem dizendo que era só durante o período eleitoral pra evitar a disseminação de fake news e depois que a eleição terminasse as coisas voltaram ao normal as eleições terminaram a gente viu que não foi bem assim, a coisa piorou e muito e agora a gente viu aí mais uma leva de uma série de opositores ao novo governo saindo bloqueados em todas as suas plataformas, tendo suas contas banidas do dia pra noite contas com milhares, às vezes milhões de seguidores então eu resolvi fazer o vídeo exatamente porque nesse contexto o Nostry é um caminho pra evitar esse problema e eu gostaria de explicar o porquê nesse vídeo e fazer um rápido tutorial aí de como utilizar ele, como fazer as coisas mais básicas e começar a ser ativo na plataforma eu vou fazer isso de maneira não técnica, porque eu sinto que na comunidade do Nostry tem muitos programadores ou pessoas mais ligadas ao meio tech e dá uma impressão de que a coisa é um pouco complicada de ser utilizada mas não é bem assim, ela é muito simples e inclusive mais simples do que criar contas da maneira convencional que a gente está acostumado nessas plataformas digitais mas bora lá entender o Nostry o Nostry, de maneira resumida, é uma rede social que é 100% incensurável e é assim por causa da sua natureza descentralizada nesses tempos que a gente tem vivido de censura, autoritarismo estatal um judiciário arbitrário que simplesmente tira pessoas aí do debate público porque discorda de suas visões políticas um judiciário que tem se alinhado aí com políticos corruptos tem propagado uma narrativa política e bloqueado completamente a outra ou pelo medo ou pela censura real simplesmente combater isso é algo muito difícil mas o Nostry é uma solução inteligente que está muito acima desses políticos idiotas que em sua maioria são gente estúpida que se um estado não existisse eles não seriam absolutamente nada seriam pessoas completamente irrelevantes e eles só tem alguma relevância dentro da sociedade porque existe um estado e eles são bons demagogos que conseguem ser eleitos e chegar nesse patamar aí de poder mas uma solução tecnológica algo que eles ignoram que eles não conseguem controlar que é algo que independente da discordância deles vai ter vida própria e vai continuar crescendo e eles não vão poder fazer nada a respeito que é a mesma coisa que acontece com o Bitcoin que é algo que estados do mundo inteiro tem tentado censurar e não consegue por mais que eles tentem banir negociações em Bitcoin venda ou compra de Bitcoin em seus países aquilo simplesmente migra com outro lugar pessoas fazem um mercado paralelo e os políticos, os juízes, o estado não conseguem controlar o Nostro funciona da mesma maneira porque é uma plataforma descentralizada mas diferente do Bitcoin que é uma moeda o Nostro é um protocolo que permite a comunicação segura encriptada e descentralizada então para explicar isso mais ou menos vamos só pegar de maneira simples sem entrar em tecnicismo a diferença entre centralizado e descentralizado pegar o Twitter como exemplo até porque a gente teve muitas contas aí sendo banidas por causa de uma ordem judicial arbitrária bem recentemente Twitter é uma plataforma centralizada eles têm um servidor que é controlado por uma empresa com figuras ali públicas por trás dela a própria empresa tem suas regras e ela se quisesse já poderia banir um usuário qualquer ou retirar um vídeo ou um post específico simplesmente porque discorda daquela pessoa ou daquele usuário específico dentro das regras, das políticas deles mas tem um outro problema o estado consegue ter um ponto de entrada para usar ordens judiciais usar legislação ali do país ou de um certo local para fazer, forçar com que aquela empresa acabe com, tire a voz de um usuário qualquer numa plataforma descentralizada que é o Causa do Nostrum por exemplo você não tem um ponto de falha único você não tem uma pessoa por trás daquilo você não tem uma figura pública uma empresa, um servidor você tem milhares de servidores de qualquer pessoa eu se quiser contribuir posso você pode rodar um relay que é como eles chamam os servidores dentro do universo Nostrum e simplesmente você não tem um ponto único de falha se o governo um dia discordar de algo quiser acabar com aquela rede calar alguma pessoa eles simplesmente não tem onde ir eles podem de repente encontrar um usuário que tenha um relay em casa e não sei, confiscar enviar a polícia ali para acabar com aquilo porém eles derrubam aquele relay e ainda tem milhares de outros relays rodando com cópias ali das conversas ou dos posts e dos dados que foram trocados dentro dessa rede descentralizada por isso o Nostrum é algo tão importante nesse cenário que a gente está vivendo é algo que vai acabar com esse poder do governo de censurar pessoas e fazer com que elas sejam basicamente isoladas do debate público e que apenas aquela narrativa conveniente aos estatistas se perpetue mas vamos lá entender melhor o que é o Nostrum como começar nesse mundo e eu vou estar fazendo tudo de maneira simples talvez acabe perdendo alguns passos que algumas pessoas julguem importante mas a minha ideia não é fazer esse vídeo para programadores ou pessoas que já estão no meio da tecnologia mas sim para qualquer pessoa comum que vê o que está acontecendo e quer fazer parte do Nostrum e escapar dessa armadilha antes de começar o tutorial só quero dizer que eu vou deixar na descrição do YouTube todos os links relevantes que eu vou estar mostrando aqui para depois que você ver o vídeo e você quiser fazer o setup do Nostrum você pode encontrar tudo facinho ali e de maneira organizada outra coisa que é importante o Nostrum funciona a base de chaves públicas e privadas quem já está acostumado com o mundo Bitcoin sabe como isso funciona para quem ainda não talvez seja meio estranho no início mas é só uma questão de se acostumar rapidamente aí vocês vão estar acostumados com isso mas o que eu queria dizer é que eu vou estar usando uma conta teste aqui aqui não é minha conta pessoal e eu vou estar expondo a minha chave privada justamente porque é uma conta que eu não vou usar para nada eu estou criando só para fazer o tutorial mas não quero que vocês confundam e pensem que a chave privada pode ser compartilhada a chave privada é algo pessoal que você tem que deixar guardado salvo no arquivo, escrito a mão a maneira que você achar mais segura e não compartilhar com ninguém a única chave que pode ser compartilhada é a chave pública mas vamos lá começar então para vocês entenderem melhor então, o primeiro lugar que assim, o ponto de início aí para você entrar nesse mundo do Nostrum é o site deles mesmo que é nostrum.com que vai estar na descrição também ali você vai encontrar uma série de links relevantes links para clientes de celular tanto Android quanto iPhone para clientes web tem até jogo de xadrez depois eu vou mostrar rapidinho e informações a respeito do Nostrum e também links para o GitHub do projeto que é esse aqui bom dentro do GitHub do projeto isso eu vou cobrir bem rapidamente porque a intenção não é fazer um vídeo para desenvolvedores mas basicamente é onde fica guardado o código do Nostrum e a gente vai ter dois projetos eles chamam de repositório um vai ser o código do Nostrum mesmo e o outro são os Nips que são propostas aí de melhoria do código e de novas funcionalidades dentro desse site do Nostrum você vai encontrar um link para ir para essa lista que depois eu também vou deixar aqui e é um lugar onde você pode encontrar diversos tipos de clientes que eu vou estar cobrindo dois aqui que basicamente seria como se fosse uma capa como se fosse a interface para o código e todos os dados seus e que você criou e interagiu dentro do Nostrum então nesse lugar você consegue encontrar diversos clientes aí para estar utilizando com o Nostrum depois que você criar a conta mas vamos voltar aqui na página do Nostrum e vamos dar o primeiro passo como que a gente vai criar essa conta se você ver aqui no canto superior direito da tela vai ter um ícone aqui de usuário clicando ali você já vai ter um perfil aí para preencher legal e aqui você tem que colocar uma imagem só que a imagem não pode ser carregada como nas plataformas convencionais você precisa de um link de onde a imagem está salva, hosteada por exemplo, se você for no Google e clicar numa imagem com o botão direito você tem a opção de abrir aquela imagem numa aba separada e essa aba separada o URL dela vai ser o endereço onde essa imagem está hosteada na web ou uma maneira mais fácil que você pode fazer eu criei aqui uma conta teste no Twitter o que você pode fazer é vir aqui na sua imagem do Twitter ou de qualquer outra rede social clicando com o direito você pode copiar o endereço da imagem eu já deixei salvo aqui nas notas porque eu sabia que ia precisar então eu só vou copiar aqui legal vamos voltar lá no Nostro e vamos colocar esse URL aqui depois que você colocou o URL você tem esse botão para enviar a imagem então clicando aqui ele vai processar a informação e a imagem já está aí salva bom aqui ele já tem gerado uma chave pública e uma chave privada só para lembrar vocês mais uma vez essa chave privada é algo pessoal você não pode mostrar para ninguém a única razão que eu estou deixando ela aí aparecendo no vídeo é porque essa conta é apenas teste que eu não vou usar para nada basicamente então se alguém assistiu o vídeo e tiver más intenções e quiser tomar conta assumir essa conta eles podem usar essa chave privada para roubar a conta de mim vamos dizer assim então pense como na chave privada como o seu login em uma rede social o seu password o seu usuário a sua informação pessoal que se você entregar para alguém você perde toda a sua conta tá então vamos fazer a primeira coisa que você tem que fazer é copia a chave tá vem aqui no no seu bloco de notas e salva ah deixa eu só voltar aqui no nosso para mostrar de novo tá o que eu estou falando eu estava falando aqui dessa chave pública e a chave privada que é aquela chave que eu disse que é a chave que você não pode compartilhar com ninguém depois disso eu só copiei aqui e salvei a chave pública no meu bloco de notas e aqui eu vou fazer o mesmo para a minha chave privada tá então copiei vamos voltar no bloco de notas e lançar aqui para deixar ela salva pô legal voltando aqui no browser agora com essas informações o que a gente pode fazer a gente pode por aquela lista de clientes escolher um tá o que eu uso mais é o astral.ninja que é um dos melhores aí um dos que funciona melhor esse é uma interface mais legal e assim que você abrir essa página a primeira coisa que vai aparecer é esse pop-up pedindo para você colocar a sua chave privada ou caso você não tenha uma você poderia gerar por aqui também mas como a gente já começou lá no site do próprio nostril a gente já tem a chave então a gente vai vir aqui primeiro vamos vir no bloco de notas copiar aqui a nossa chave privada tá copiamos aí a gente pode voltar no browser e jogar essa chave aqui assim que a gente jogar aqui e clicar proceed ele vai carregar as nossas informações então tá aí já tem a foto que a gente carregou já tem aqui o meu nome a descrição do perfil bom com o cliente criado os dados ficam da sua conta ficam salvos no browser e aí pra você fazer um logout sair por exemplo dentro de settings e isso nesse cliente em específico você pode deletar essa data local que não vai deletar dos relays da rede do nostril vai deletar só do browser então se eu clicar aqui e deletar eu vou deletar todos os dados e deletando todos os dados que seria o mesmo que clicar em logout ele recarrega e volta para aquele pop-up ali pra colocar uma chave privada como se não tivesse usuário logado nenhum tá o outro cliente que eu tenho aqui pra mostrar é esse daqui que é o nostril.rock que eu vou deixar o link lá também caso vocês queiram usar esse mesmo esquema entramos aí ele dá um pop-up pedindo pra você colocar uma chave privada então a gente volta ali nas nossas notas copia a chave privada volta aqui no browser e joga aqui tá ah nesse daqui nesse cliente específico tem outra coisa que eu preciso explicar eu vou apagar aqui a chave privada e se a gente voltar no nostril onde a gente iniciou ali nossa criação de conta esse é um formato de chave tá que eu não vou entrar nos detalhes técnicos mas aqui você consegue converter a sua chave então se eu clicar aqui converter ele vai mudar o formato dela pra um formato que chama hex então alguns clientes a gente precisa usar esse estilo hex pra conseguir ser reconhecido então voltando aqui no nostril rocks e jogando esse hex ele agora me dá o botão de proceed aqui então eu consigo clicar e já carreguei o meu usuário a imagem todos os dados que a gente tinha entrado antes mas agora num cliente diferente mas vamos fazer logout aqui também pra vocês verem como é e aqui vocês vão ver que a mesma coisa delete local data beleza deletamos aí deve abrir o pop-up de novo aí legal aí vamos voltar no astral primeiro a gente precisa vir aqui no nosso bloco de notas pegar o nosso login né nossa chave privada e vamos voltar aqui nesse cliente e logar legal abrimos carregamos as coisas então legal como que a gente adiciona usuários a gente adiciona pela chave pública tá então algumas pessoas elas já estão postando aí no twitter suas chaves públicas então se a gente vir aqui por exemplo nesse meu perfil do liberdade centralizada que eu sei que eu tenho aqui ó a minha chave pública do nosso se eu copiar ela voltar aqui no astral ninja e jogar aqui em search profiles e dar um search eu vou encontrar aqui o usuário liberdade descentralizada no nosso então eu posso vir aqui e clicar em follow tá uma coisa que é legal também ó é que você pra quem é usuário de bitcoin entende o bitcoin e sabe o que é lightning network se vocês não conhecem eu recomendo que dê uma pesquisada deve ter vários vídeos tutoriais na internet mas por aqui você consegue dar uma gorjeta em bitcoin pra qualquer perfil aí que estiver postando conteúdo então é algo bem legal até você mesmo se começar a postar conteúdo pode começar a receber no seu endereço lightning gorjetas mas boa vamos adicionar mais algum perfil aqui ó eu sei que vamos adicionar um perfil aqui ó um perfil aí do pessoal do bitcoin então eu vim aqui aquele endereço é um domínio que chama mip05 que esse usuário tem que depois eu vou falar um pouco a respeito tá mas o importante é que eu cliquei naquele endereço e vim parar nesse nosso gateway que eu consigo achar informações sobre esse perfil então aqui eu consigo pegar por exemplo o mpub dele tá e nesse mpub a gente pode voltar lá no rastral joga aqui ó e a gente vai conseguir encontrar o perfil dele então encontramos a gente pode seguir também tá pronto dê um follow outra maneira outra maneira da gente encontrar perfis e seguir é se a gente for num site que eu vou deixar aqui depois que chama diretório do nostril nostril directory por aqui você pode tanto cadastrar o seu perfil no twitter para ele ficar no banco de dados e ser possível de encontrar por aqui usando apenas o handle do twitter ou você pode também encontrar outros usuários então por exemplo vamos ver um outro usuário aqui que eu sei que tem ó vou pegar o handle desse usuário do twitter que é esse aqui que eu dei um highlight hopiana2 e se eu voltar aqui no diretório e pesquisar por esse handle é no caso esse usuário não não tá cadastrado mas vamos ver algum outro aqui bom vou pegar o handle da minha outra conta pessoal acho que é rafaelbogf que tá cadastrado no diretório ó apareceu aqui tá vendo por aqui eu já conseguiria pegar minha chave pública e adicionar o usuário outra coisa que é legal nesse diretório vai ser as contas populares a gente tem diversas contas populares onde você pode pegar tanto o hex quanto o npub que são as chaves públicas naqueles dois formatos esse aqui é o Jack Dorsey que é o ACO do twitter que é um entusiasta e é bem ativo na rede então a gente pode vir aqui copiar a chave pública dele voltar lá no nosso cliente jogamos vamos dar um search aí ó apareceu a gente consegue dar um follow nele e conforme você vai adicionando os perfis voltando no seu feed você começa a ver os posts desses mesmos perfis e também os posts públicos que estão na rede inteira bom legal e se eu quiser por exemplo me registrar no diretório para que as pessoas consigam me encontrar pelo meu handle vou falar também rapidamente isso mas basicamente você vai twittar a sua chave pública do nosso então você vem aqui e clica ele já vai abrir um tweet ali padrão para você só preencher com a sua chave pública e twittar na sua conta então pronto abriu aqui você consegue você só precisa trocar essa parte do tweet pela sua chave pública que a gente tem aqui no nosso nas nossas notas vocês lembram copiamos vamos voltar lá no browser twittamos legal depois de fazer isso twittar a chave pública a gente precisa voltar aqui no diretório e verificar a nossa chave pública no nosso então aqui o mesmo esquema só que você vai ter que colocar o seu twitter handle então se a gente voltar aqui no no twitter e clicar em perfil você vai ver aqui o handle eu vou dar um highlight sem o arroba você só vai pegar isso teste nosso user que é o meu handle vou voltar ali aqui no lugar vou jogar nesse input no twitter screen name eles chamam e copiar um texto que eles já geraram aqui para mim só clicar aqui embaixo em copy verification text que você copia e copiando isso a gente precisa ir agora na nossa conta do do nostrum no nosso perfil e fazer um tweet um post aqui então a gente só vem aqui cola nesse campo envia tá legal enviamos então isso já verificaria o nosso usuário aí no diretório em tese se eu jogasse aqui o meu handle que é vamos voltar aqui no twitter para pegar e vir aqui no diretório público em tese aqui a gente já deveria aparecer e está aí já apareceu tá então você já está disponível para qualquer usuário do twitter que quer te encontrar no nostril usar o seu handle para procurar aqui nesse diretório te encontrar e aí ele tem todas as suas chaves públicas todos os formatos de chave pública que ele precisar para te adicionar bom vou falar rapidinho aqui sobre o nip 5 tá nip 5 nip como a gente falou aqui no começo se você voltar aqui no no github do do nostrum você vai ter esses nips se a gente entrar aqui nesse nips você vai ter o nip 05 que foi uma proposta aí para criar uma como se fosse um rl um e-mail um endereço mais legível para os humanos do que aquela chave pública que é um código tudo letra e número misturado e fica um pouco confuso é meio ruim de manter então se você quiser criar um endereço um nip 05 se a gente vem aqui no twitter por exemplo vamos ver aqui nesse usuário por exemplo ele tem esse endereço aqui esse endereço é basicamente uma chave pública que cai naquele lugar onde a gente conseguiu pegar todas as informações do usuário que a gente precisava para adicionar no nostrum se você quiser criar existem diversos sites que você consegue pagar com bitcoin com a lightning network e comprar um domínio você coloca o nome que você quiser e compra um domínio e fica sem o seu domínio dentro do nostrum e você também vira verificado então por exemplo se a gente voltar aqui no nostrum e vir nesse perfil por exemplo liberdade descentralizada que é meu outro perfil você vai ver que aqui que eu tenho um selo de verificado e ali embaixo eu tá nip 05 verified e aqui tem um endereço que é o liberdade descentralizada é plebs.place esse é plebs.place é o lugar que eu decidi hostear o meu endereço e que é esse site aqui que eu vou deixar nos comentários depois que é bem simples bem simples você escolhe o nome que você quer coloca a sua chave pública aceita lá os termos e condições e registrar na hora que você clicar em registrar ele vai abrir ali um QR code da lightning network pra você pagar você paga menos de um dólar tá aqui ó 021 e assim que você pagar e a transação for confirmada você já consegue o seu domínio tá bom ah uma curiosidade aí também aqui tem um jogo de xadrez aí pela rede nostril também que você pode jogar contra um robô ou você pode começar um jogo novo aí ele gera um usuário pra você com um link pro game que você consegue passar pra qualquer outro usuário da rede nostril pra ele se juntar a você e jogar xadrez contra você pelo protocolo do nostril bom voltando aqui então cara o nosso é uma rede incrível tá vem pra resolver esse problema aí terrível da censura de desmanos aí do estado e de uma justiça que quer simplesmente calar qualquer pessoa que tentar criticar ou fazer oposição também é uma segurança contra essas redes aí empresas techs multimilionárias que tem servidores com dados de pessoas do mundo inteiro o nostril é algo descentralizado então ninguém pode brincar com seus dados ninguém tem decisão sobre os seus dados e pô é uma tecnologia que está sendo adotada de maneira rápida e eu espero que esse tutorial ajude vocês a só botar o pezinho aí nesse mundo saber começar saber o básico e daí pra frente cara é só você pesquisar estudar mais e as possibilidades aí são inúmeras agradeço aí pra quem assistiu o tutorial qualquer feedback qualquer coisa que eu possa ter errado como é algo muito novo que eu também estou descobrindo se eu falei algo que precisa ser corrigido por favor corrijam aí nos comentários e um grande abraço viva a liberdade e um grande abraço e um grande abraço